Olá meus amigos inscritos, mais um vídeo Descubra o Loucabreu em você O que eu quero dizer? Descubra o Loucabreu em você Todo mundo aqui conhece ou já ouviu falar daquele jogador uruguaio Que é o Loucabreu, que aqui no Brasil jogou no Botafogo O Loucabreu é o único jogador no mundo É o único jogador no mundo que consegue fazer aquele famoso gol de cavadinha Com total perfeição, que é aquele gol onde o jogador faz de conta que vai chutar com força Mas chuta a bola bem devagar no meio do gol O Loucabreu era a Copa do Mundo 2010, Uruguai e Gana O Loucabreu era o último a cobrar o pênalti Se o Loucabreu fizesse o gol, o seu time se classificaria para a próxima fase O Loucabreu, com toda a paciência do mundo, foi lá e fez o famoso gol de cavadinha Por que que ele fez? Porque só ele consegue, isso está nele, está dentro dele E existem coisas na vida que só você consegue fazer É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero que vocês entendam Muitos jogadores tentaram imitar o Loucabreu, mas não foram bem sucedidos Jogadores até melhores do que o Loucabreu, mas não foram bem sucedidos Então é isso que eu quero que vocês entendam Existem coisas na vida que só você sabe fazer Não importa se hoje você seja um empresário Ou se você tem vontade de ser um empresário Ou se você quer fazer sucesso na sua vida Não importa o que você esteja passando hoje É importante que você tenha consciência que todos nós Dentro de cada ser humano existe um Loucabreu Não importa onde você esteja Não importa o que você seja em termos físicos Se você seja branco, negro, amarelo, gordo, magro, alto, baixo É importante que em primeiro lugar você acredite em você E depois você descubra o Loucabreu em você Existem coisas nessa vida que só você sabe fazer E ninguém mais sabe fazer igual a você E você tem que usar isto para que você possa chegar ao sucesso Se você já é empresário, use isto a seu favor Eu, por exemplo, tenho um senso de observação muito grande Eu converso com uma pessoa em menos de 5 minutos Eu já consigo descobrir o que essa pessoa é É impressionante Então esse senso de observação me ajuda muito na minha vida Me ajuda muito na minha vida como empresário Na minha vida pessoal Então é assim que funciona Existem coisas na vida que só você sabe fazer E ninguém mais no mundo sabe fazer melhor do que você Eu citei o exemplo do Loucabreu Mas nós temos também o nosso querido Rivelino Que fazia aquele famoso elástico Aquele drible, aquele famoso elástico O nosso querido Garrincha também do Botafogo Que fazia aquele famoso drible dele Aquela jogada que ele saia correndo E o jogador que ele fazia de conta que Ia para um lado e os jogadores iam atrás dele também Ninguém conseguiu imitar o Garrincha Então é assim que funciona Existem coisas na vida que só você sabe fazer Ninguém mais sabe Use isso a seu favor Basta você acreditar em você Depois descubra o Loucabreu em você Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem Os meus vídeos é para ajudar vocês É para serem analisados Vocês tem a opção de dizer Ah, eu gostei, eu não gostei Ah, me ajudou, não me ajudou Mas eu deixo aqui os meus agradecimentos A todos os inscritos Muito obrigado a todos Continue se inscrevendo Muito obrigado mesmo Então é isso Descubra o Loucabreu em você Você é único no mundo Capaz de fazer algo Que ninguém mais consegue Muito obrigado a todos